Olá pessoal de Vazia Grande, Mato Grosso, questão da Lei Complementar nº 5.139 para GCM de Vazia. Materiais não estão prontos ainda, porque eu tenho uma semana de prova agora, domingo, são 3 ou 4 provas que eu vou terminar, então tem que dar prioridades a ele. Mais um aqui com material para vocês, questões inéditas, lembrando para de adquirir os PDFs, é só falar comigo neste WhatsApp aqui, qual é a coisa, você esteja assistindo na TV, no notebook, mire o celular no QR Code aqui e fala comigo, não deu certo, tem um link na descrição do vídeo. Vamos lá pessoal, vamos lá, primeira questão de hoje, são exatamente 11h20 da noite, hoje quinta-feira, vamos lá, tudo certo. A segunda etapa composta das seguintes fases, todas eliminatórias, temos a coluna 1, vamos correlacionar com a segunda coluna, tá pessoal, primeira fase, primeiro parênteses, fala que é exame de saúde e toxicológico, segunda fase, aí tem teste de aptidão física, TAF, terceira fase, avaliação psicológica na forma prevista em edital, correlaciona as colunas e marca a sequência correta, vamos lá, 1ª fase, 2ª fase, 3, 3ª fase, tá, exame de saúde e toxicológico, que fase é essa pessoal, 1, 2 ou 3, teste de aptidão física é a primeira fase, segunda ou terceira fase, e avaliação psicológica é a primeira, segunda ou terceira fase, vamos lá, letra A diz que é 1, 2, 3, a sequência, B, fala que é 3, que é 2, 1, 3, A C fala que é 1, 3, 2 e a D fala que é 2, 3, 1, vamos lá, pausa o vídeo, escolha o item e eu volto em 10 segundos. Vocês já marcaram o gabarito da questão pessoal, essa questão aqui, tá, essa parte, esse artigo dessa lei aí, eu fiz o fluxograma para facilitar o estudo de vocês, tá, tá no material, então quando estiver pronto, vocês se adquirem, gabarito é a letra C, tá pessoal, ó, 1, 1, não, é 1, tá, aqui, aqui é o 3º, 3ª fase, e aqui é a 2ª fase, tá pessoal, então, o exame de saúde e toxicológico é a 1ª fase, é a avaliação psicológica, é a 2ª fase, e o teste de aptidão física, o TAF, é a 3ª fase, tá, temos aqui, o inciso 2º, o artigo não trouxe aqui, que eu esqueci de copiar vocês, 1ª fase, etc, e o curso 2º, e a 3ª fase, e a 3ª fase, e a 4ª fase, é o teste de aptidão física, o vulgo TAF, 2, vamos lá, são requisitos para promoção na 3ª classe, preencher cumulativamente os requisitos, os seguintes requisitos, excepto, letra A, Contar com pelo menos 3 anos de efetivo exercício de guarda municipal na classe inicial e ser aprovado no estágio probatório B. Estar no mínimo no comportamento bom C. Ter obtido média igual ou superior a 5 pontos nas avaliações de desempenho no período da avaliação de promoção de apresentar certificados ou diplomas de realização de cursos, palestras e seminários relacionados às competências e atribuições cometidas aos guardas municipais que totalizem 120 horas contadas dentro do período avaliado, inclusive os ministrados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, o SENASP Então, temos um item aí que está errado. É a letra A, B, C ou A, D? É com vocês, pausando o vídeo e eu volto em 10 segundos Pessoal, o gabarito da questão aqui é a letra C, tá? Não é superior a 5, tá pessoal? É superior a 7 pontos, tá? Item 5 do inciso 2º Ter obtido média igual ou superior a 7 pontos nas avaliações de desempenho no período da avaliação de promoção, tá? Então, ter obtido média igual ou superior a 7 pontos e não 5 Essa questão aqui eu levaria, se fosse vocês, para o coração, porque é uma questão que a banca ama, tá? A banca, ela falou que ela ama, tá pessoal? Vou botar o coraçãozinho aqui porque é uma questão que vocês devem tomar muito cuidado com ela, tá? Beleza? Deixa eu ver a caneta Vagata São requisitos mínimos essenciais ao ingresso na carreira da guarda municipal, exceto Letra A Idade de 21 anos completos até o início do curso de formação Última fase do concurso público E máxima de 35 completos até a data final para inscrição no concurso público B Ter estatura mínima de 1,70m se homens e ainda 1,65m se mulher C Não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função de segurança pública T Possuir carteira nacional de habilitação, tá? CNH no mínimo na categoria A Qual item está errado? Letra A B C Ou a letra D Eu voltei E comigo, né? Eu vou trazer o gabarito de vocês E aí, marcou a letra A Marcou a B C Ou a D, pessoal? Isso mesmo Se você marcou aqui a letra B Você acertou Artigo 8º E seu inciso 6º Fala Seguinte Ter estatura mínima, pessoal De 1,65m para homens, tá? 1,65m para homens Tá? Leva isso para a sua vida Que a banca ama cobrar isso, tá? E 1,60m para homens, tá? Ixi, horrível, né? Pegar o azulzinho aqui, tá? 1,60m, pessoal Se mulher, tá? Então temos aí a estatura mínima de cada um, né? Então temos aí a estatura mínima de cada um, né? Para homens 1,65m Pessoas Mas isso aí Vou ficando por aqui Essa foi a última questão de hoje Turma de Vaz é grande Cheguem com força aqui no canal, tá? Cheguem deixando like Comentando Que é muito importante Um emoji Uma carinha, tá? A gente ajuda bastante Que o YouTube entende que vocês gostam E manda para mais pessoas Lembrando que o canal aqui Não trabalha só para uma cidade Trabalha por vários lugares aqui do Brasil Então quando você assiste Assiste, comenta, compartilha O YouTube vai entender que você gosta E manda para outras pessoas, tá? Meu contato tem no WhatsApp Meu Instagram também Meu contato no WhatsApp está na descrição Assim como o link do meu Instagram É antonio.vonjá Me segue lá, tá, pessoal? Eu coloco praticamente todo dia Questões no Stories Para a gente interagir Fica com Deus E fui!